Fala galerinha, começando mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui no Burger King Porque o Burger King acabou de lançar mais uma novidade Essa novidade o Burger King fez e é inspirada pra quem ama a série da Netflix, a Stranger's Thing Acabaram de lançar e um dia antes da Netflix lançar a quarta temporada dessa série Que é uma das séries mais vistas da Netflix, a gente mesmo acompanha bastante, a gente viu todas as temporadas Esse combo do Burger King é um combo todo temático Inclusive tem até algumas lojas em São Paulo, duas lojas que foram decoradas no estilo do mundo invertido Esse combo foi lançado na quinta, ontem, quinta-feira dia 26 Hoje é o dia lançamento oficial da série na Netflix, que é na sexta-feira dia 27 Eu vou falar um pouquinho agora pra vocês de cada um dos itens A batata chama Batata Furiosa Stranger's Thing, ela tem 128g É uma das batatas fritas coberta com molho furioso e bacon picado Tem um sundae, que é o sundae Stranger's Thing, que é do Demagorgon Tem um mix de baunilha, você pode escolher a massa de baunilha, mista ou doce de leite Sundae com a massa e coberta com a calda de sabor cereja, cinza E o copo, pelo que eu vi, também vem decoradinho O Waffle Burger, ele consiste num sanduíche preparado com molho stacker, onion rings Queijo, hambúrguer de carne envolvido por dois waffles Esse item acho que é um dos mais diferentes aí, né, que foi lançado A gente já chegou aqui num Burger King que tem essa promoção, a gente já fez nossos pedidos Tá só esperando ali fazer, a gente já mostra pra vocês, ó Pelo que a gente tava vendo aqui em todas as mesas, tem a coroinha aqui, ó, do rei do clube Hellfire aí, ó Pra você colocar Galerinha, acabou de chegar o nosso combo aqui que a gente pediu dos Stranger's Things Olha aqui como vem a apresentação, né, do Sunday Demar Gorgon, né Também todo tematizado aqui, com essa caldinha aqui toda pretinha aqui em cima Que é o caldinha de cereja Tem a parte do refri refil também E o resto vem na caixinha, né Caixinha toda temática, ó Hellfire Club Bem legal, vem temático Vamos abrir aqui pra gente dar uma olhadinha Aí aqui dentro vem as batatinhas que também vem numa caixinha, olha, temática E aqui tem o nosso Burger, né, o Waffle Burger Já deu pra ver que é pequenininho, hein, galera Mas tá bem quentinho As tatuagens, né E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, mas quando você compra o combo completo, ó Vem vários adesivos aqui pra você colar, ó Mundo Invertido, Bem Vindo Demar Gorgon Então tem vários adesivos Não adesivos, né Na verdade são tatuagens aí Tipo aquelas tatuagens de água Que você pode colocar no braço aqui E tirar Então é bem legal Vamos lá começar a provar, então Galera, então bora falar pra vocês do combo aqui, ó Os preços, ó O preço do combo completo aqui que a gente pediu é R$39,90 Você pediu em qualquer loja do BK Agora tem a opção de você pagar um pouquinho mais barato Que foi o que a gente fez aqui Que é você pagar pelo aplicativo, tá E você pode pagar pelo aplicativo mesmo estando na loja, tá A gente fez isso aqui agora Então você entra lá, pega o cupom Do Combo do Stranger Strings Que é o Strangers Menu Paga pelo aplicativo aqui, já pelo seu cartão E põe pra retirar na loja, né Na loja que você tá já no momento Aí saiu por R$36,90 o combo Que é esse combo que eu falei pra vocês Que vem com tudo isso aqui que eu mostrei Mas também tem a opção aí Claro, caso você não queira comprar o combo inteiro Tem a opção de você comprar só os itens, né Tem a opção de você comprar só o Waffle Burger Que o Waffle Burger sozinho ele custa R$14,90 Se for a Batata Hellfire sozinho você vai pagar R$11,90 Agora se for o Sunday, o Demagorgon Sunday Aí você vai pagar só R$7,90 dele sozinho Tem a parte também do combo Que você consegue pedir sem o Sunday, né Caso você não queira o Sunday Somente com os outros itens todos sem o Sunday Tem a opção de você pagar R$31,90 Isso expresso pelo aplicativo, tá Pedindo aqui direto na loja normalmente Pelo que eu tava vendo ali Esse combo mesmo do Sunday é R$34,90 Então ele é coisa de R$2,00, R$3,00 a mais Aí você pedindo na loja a qualquer preço E lembrando também que é por tempo limitado, né Começou a ser vendido na quinta-feira Mas tem tempo limitado Então se você gostar aí Quiser esses itens tematizados aí Corre na loja aí já pra aproveitar O Free Refill que tá acompanhado aí Normal, né Você pode beber ali Free Refill normal Já tá incluído no combo Vamos começar pelo Sunday aqui Pra ele não estragar, né Eu sei que a gente tá começando ao contrário, né Aproveitando que é o mundo invertido Vamos inverter aqui e começar ao contrário Mas já pra ele não estragar aqui Porque o Sunday já vai derreter Cara, a apresentação é bem bonitinha, né Parece bem aí o The Mar Gorgon, né Que é aquele monstro lá Que faz parte da Stranger's Fiend Não sei se você acompanha Comenta aí embaixo já pra mim Se você acompanha a série Se você gosta Sunday aqui, né O The Mar Gorgon Sunday Então ali você tem Eu falei pra vocês, né Tem duas opções de massa Seja baunilha, doce de leite ou mista E ele vem com a calda de cereja em cima, né Que é essa caldinha preta aqui E vem aqui em volta, né Tematizado aqui Então Bora lá provar Vamos ver como é que é, né Esse Sundayzinho, ó Parece que tá bem cremoso, né É, o gosto do Sunday é normal, né A macinha de sorvete aqui Eu pedi doce de leite Mas tô achando que tá mista, ó Que eu tô achando que tem umas partes brancas aqui Outra mais amareladinha A caldinha de cereja, por ela ser preta, né Você acha que vai ter um gosto diferente Mas agora que eu consegui provar e sentir ela Realmente dá pra sentir o gostinho de cereja mesmo Ficou legal Eu gostei a combinação Nossa, é bem legal Eu achei que ia parecer com aquele house preto, né Essa caldinha preta aqui Antes de eu ter lido Porque o Beca lançou uma vez o house preto Acho que foi um dos primeiros vídeos que a gente gravou pro canal E a cobertura realmente era toda preta, né Então achei que era, mas não Realmente tem um gostinho de cereja mesmo Esse aqui é legalzinho Mas é mais apresentação, né Não tem, tipo assim Não é tão diferente, né É mais a temática, só mesmo a apresentação E agora quem vai experimentar aí com o chapéuzinho do Clube Hellfire Tá passando vergonha, hein, gente Então bora experimentar e ver como que tá Essa parte preta aqui parece muito com a baba dele, né Do monstro Vamos provar, então E a gente é fã da série, hein A gente vê todas Inclusive a gente já viu o episódio Inclusive a gente já viu o episódio 1, né Antes de vir pra cá gravar Vou dar spoiler Tô brincando, gente Interessante, gostei Tem um gostinho de cereja, deu pra sentir Tá gostoso, gostei, bem diferente Mas não parece, né Por ser preta, você não acha que vai ter, né Não, eu achei também que ia ter aquele gostinho de house, né Não sei onde a gente experimentou isso Se foi aqui, se foi do Mac Mas tá bem gostoso Eu gostei E agora vamos pegar na nossa caixinha Toda tematizada aqui As nossas batatinhas aqui, ó Hellfire Nossas batatinhas Hellfire também Vem na caixinha tematizada aqui, ó Bem legal As batatinhas são 128 gramas Vamos abrir aqui pra gente ver E essas batatinhas aqui, galera Elas vêm bacon aí por cima Vem a batatinha frita normal, né E o molho que tá presente nelas aqui É o molho furioso, né Acho que eu falei o preço pra vocês separado, né Se não me engano, R$14,90 Só a batatinha separada E, então bora experimentar Pra quem acompanha Aí o canal sabe que As batatinhas minhas preferidas É a do BK, né Vou aproveitar e pegar esse pedacinho aqui Que tem bastante molho furioso O molho furioso, ele é um pouquinho adocicado, né Pelo que deu pra sentir aqui Não sei se tem um apimentadinho Parece bem levinho Mas tem um leve adocicado Aí a platinha é bastante É bem pouco molho aqui por cima Mas mais daqui pro fundo Tem um pouquinho mais de molho Tem um pouquinho mais caprichado É legalzinho, né Ele dá aquele saborzinho agridoce, né Porque tem bem o adocicadinho do molho O apimentadinho Tem o salgadinho da batata Com o salgadinho do bacon Achei legalzinho Não é a minha combinação preferida Eu preferi que não ganhe esse molho Que fosse o cheddar Mas é gostoso, é legalzinho E agora vamos pro mais esperado aqui por mim Que é o waffle burger, né Uma coisa que deu pra perceber aqui Que eu já falei pra vocês Que ele é bem pequenininho, né Olha aqui, gente E esse aqui, nossa Parece que ele é um pouquinho destruidinho, né Olha, tá meio tortinho O waffle de baixo aqui Tá bem maior que o de cima Mas, ó Vou mostrar pra vocês aqui O que ele tem Então ele tem dois waffles sagados E é o waffle mesmo, né A parte de cima A parte de baixo aqui Os pãos são waffles aí Tem... Deixa eu tentar abrir aqui pra vocês Tem óleo rings aqui Tem a carne, né Tem o molho staker E é isso, né E os waffles são salgados aí, né Então bora lá provar esse waffle aqui Burger aqui que eu tô ansioso Esse aqui veio sozinho R$14,90 Achei bem pequenininho, né Mas é bem inovador, né Bem diferente E o porquê do waffle, né Porque a 11 Quando ela tava fraca Ela comia bastante waffle, né Uma das comidas que ela mais comia lá O waffle aí Pra poder recuperar suas energias Então é legal a temática, né Molho, pelo jeito, tem bastante Acho que tem bastante Que o que eu achei foi o molho, né O waffle aqui tá bem seco Tá bem sequinho mesmo Talvez tenha passado um pouquinho do ponto Aqui na loja que a gente tá Nossa, ele tá bem tostado Vou mostrar pra vocês aqui, ó Não tostado Na verdade ele tá como se tivesse um pouquinho ressecado Esse aqui Não sei se é assim em todos os locais que vem, né Vamos tentar experimentar só ele aqui Ele tá bem sequinho Não sei se ele vem assim em todos Dá uma lembradinha, ó Massinha de biscoito, sabe Assim É... Por ele tá nessa textura aqui É... Agora vamos experimentar com tudo aqui Na primeira mordida aqui não senti muito Só senti mais o waffle mesmo Deixa eu sentir o gostinho do hambúrguer agora O gostinho da carne do hambúrguer tá legal Tá gostoso Nossa, o gostinho do molho aqui misturado com o waffle ficou bem legal, viu Essa parte aqui tem bastante molhinho furioso Mas eu gostei A combinação do molhinho com o waffle A parte da cebola eu não consigo sentir muito Mas isso em qualquer lanche que tem order rings Cara, parece que não sinto muito, sabe? O gosto Como consigo sentir Acho que pra mim aqui na melhor parte aqui ficou realmente na parte que dá pra sentir A carne é a parte do molho A parte do molho aqui ficou bem legal Mas eu tô achando que o waffle aqui tá muito ressecado Com esse waffle que fizeram pra gente Tá bem diferente, é legalzinho Mas eu acho que erraram um pouquinho nesse waffle aqui Pra ele tá um pouquinho mais ressecado Mas é legalzinho A combinação do molho com o waffle Eu acho que pra mim foi a melhor parte aqui que ficou Dele aqui foi o waffle A massa de waffle com o molhinho mesmo aí do furioso Yasmin vai experimentar as batatinhas Hellfire agora Então vamos ver como que tá Olha as batatinhas, galera Como vem bem de pertinho pra vocês verem O molho não vem muito, né? A batatinha tá gostosa Gostei A pessoa tinha um leve docinho Mas não tem muita presença Porque ele veio bem pouquinho Só um fiozinho, né? Só um pouquinho por cima Só um pouquinho por cima Agora é a sua hora de experimentar o waffle burger O que você acha aí dessa cara desse aqui? É... Não, tá bonito, né? Gostei Mas pegando aqui já tô sentindo que... Eu pensei que ia ser um pãozinho, né? Tipo uma massinha de pão mais fofinha Mas tá mais durinho Vamos ver, né? Como que tá Então, bora lá Acho que ressecar o nosso waffle Tá um pouquinho ressecado esse, né? Nossa, tá bem durinho Será que é assim mesmo? Comenta aqui Se vocês experimentaram Se é assim mesmo Porque o nosso tá, ó Tipo nem dobra Tá muito durinho, ó Quebrou o pedaço dele, viu? Olha, tá aqui Ó, nem consigo quebrar esse pedaço aqui Tá vendo? É, vou tentar nem quebrar Porque eu tô com medo de voar Mas... Quero eu imaginar que esteja errado, né? Ah, eu também acho, viu? Porque o waffle é mais... É mais macio, né? É, mais molinho, né? Não sei O molho tá gostoso A carne O hamburgueu Eu achei um pouquinho durinho E... A waffle também achei bem durinho Tipo assim, bem durinho mesmo Tá bem durinho Mas eu gostei Gostei do tema, né? Tipo, ficou bem, bem bonitinho mesmo Mas eu acho que deram uma passadinha, né? É, esse waffle Foi, passou um pouquinho, né? Mas ficou gostoso Gostei, gente Tá... Tudo temático Tá muito gostoso Gostei da sobremesa também Gostei da batata A batata acho que foi a que eu mais gostei O molhinho tá gostoso Dos três de todos os mais gostou Foi a batata Foi Eu gostaria mais do hambúrguer Mas não sei, né? Se tá certo Se é desse jeito mesmo Se for Eu acho que não gostei Acho que tá errado também, né? Mas o molhinho dentro A cêbola também Tá muito gostosa É isso Galera, então é esse nosso vídeo de hoje A gente provando esse lançamento novo Do BK aí, né? Inspirado na Stanger's Fing Que é o Stanger's Menu Eu gostei da batatinha Achei legal a combinação da batatinha Gostei também do sorvete O waffle eu gostaria Acho que se ele tivesse mais macio, né? Porque eu acho que eles erraram aqui no nosso Acredito eu E tá muito ressecado o waffle Pela experiência que a gente teve aqui É um pouquinho mais bonito Do que gostoso aí, né? Mas é isso aí Já comenta aí embaixo O que você achou Se você já provou O que você achou Da sua experiência aí conosco Também pra gente saber Como tava o seu Se o seu boy faltava Um pouquinho melhor aí Mais molinho E comenta aqui também Com isso a gente vai esquecer de falar Qual que é o seu personagem favorito Da série O meu é Aon A minha também é Aon Comenta também o de vocês Qual o personagem preferido É de vocês aqui Já deixa aquele like também Pra ajudar o canal aí Se inscreve se não for inscrito Eu vou deixar o meu Instagram E as minhas aqui embaixo Pra vocês passarem lá Seguerem a gente em tempo real E esse vídeo de hoje Valeu Acaba que eu sou um pouquinho Obrigado Obrigado